Eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Uma praia nós fomos pesquisar, pra um trabalho escolar Mas uma substância mudou meu DNA Uma vida normal tento levar, mas sem perigo alguém está Num herói dinossauro posso me transformar Eu sou, eu sou, eu sou o Esquadrão Dino, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou do Esquadrão Dino, eu sou Essa missão pode ser difícil Hoje no Esquadrão Dino, a Senhora Moynihan é capturada pelo Victor Veloce Ele pegou ela Será que o Esquadrão Dino vai conseguir resgatá-la antes que o Veloce descubra a verdadeira identidade da Senhora Moynihan? Temos que libertá-la Vai, Dino! O dinossauro troiano Olha só, podíamos estar lá fora tomando sol, velejando, em vez de presos aqui dentro num sábado Estudando matérias inúteis como mitologia grega Afinal, o que importa as histórias que os gregos contavam há milhares de anos? O que tem a ver com jogar futebol melhor ou com salvar o mundo? Eu entendo a sua frustração Algumas matérias podem parecer irrelevantes Mas uma educação completa é a melhor forma de ter sucesso na vida É isso que eu tenho tentado dizer Sem estudar matemática e ciências, eu nunca teria conseguido fazer essas belas invenções para dinos Sabe, a sua frustração pode não vir apenas dos estudos Mas também ser resultado do estresse pelas coisas que vocês fazem Provas, esportes, obrigações familiares Sem falar em salvar o mundo do Victor Veloce Vene, vide, visse Pode repetir, senhor Um ditado latino que significa Vim, vi, venci E pelo que observei nos últimos meses Eu acho que chegou o meu dia de finalmente vencer esses dinossauros perfeitos Um estudo cuidadoso das imagens registradas em vídeo Indica que eles são cinco Um Pideranodonte Um Estiracossauro Um Estegossauro Um Espinosauro E um Tiranossauro Cheguei à conclusão de que o motivo por não termos capturado nenhum deles É que não tivemos uma força suficiente Combinada com os tipos certos de mutantes Mas desta vez, vou criar mutantes de uma espécie famosa por seu comportamento incontrolável Os livros não valem o papel em que são impressos Afinal, quem é que está ligando se o xerife de Nottingham pôs uma recompensa pela cabeça do Robin Hood? É, ou se o Guilherme Teu acertou numa maçã na cabeça do filho Ou que uma maçã caiu na cabeça do Isaac Newton A maçã não acertou a cabeça do Isaac Caruso Ele a viu cair Mas foi uma boa porque ele descobriu as leis da gravidade Sem as quais não teríamos chegado na Lua Quer dizer que o que vocês aprendem é importante Só que não puderam pôr em prática ainda Apareceu um mutante em Manchester, New Hampshire Um mutante não, vários mutantes São seis O sinal está fraco Quer dizer que foram contaminados Mas vão sofrer mutação completa Pelo menos a gente vai tirar uma folguinha dos estudos Essa missão pode ser difícil Eu vou com vocês Que bom te ver de novo, Sra. Moynihan Igualmente, Arnold E obrigada por emprestar o seu jipe pra gente Tem certeza que não vai mesmo cobrar? Bom, eu jamais recusaria os seus famosos bolinhos de Siri Combinado Uma exposição de cães Beleza! Adoro cachorros Não se forem mutantes com duas toneladas É, seriam grandes demais pra dormir na minha cama Vou ficar aqui com o Caruso E ficaremos de olho no Veloce Os sinais estão vindo daquele lado Seja o que for, tá aqui dentro dessa caixa Abre aí Ah, não são umas gracinhas É, mas a qualquer momento eles vão virar labrador-sauros Tino 1 pra mamãe-sauro Seis filhotes estão para virar mutantes Olhem só Cachorro malvado Eca, que nojo Mutante gigante babão Quietinhos Tô achando que essa é a hora em que a gente deve gritar Vai, Dino! Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos Foi! Foi a 60 milhões de anos Foi! Foi a 70 milhões de anos Foi! Oh, vai, Dino! Eu sou, eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou, eu sou Eu sou Do Esquadrão Dino Eu sou Foi a 50 milhões de anos Foi! Oh, vai, Dino! Deu certo. Tem quatro deles. Vamos! É uma emboscada! Me dá os detalhes! São os homens do Veloce em toda parte! Vou te ajudar, Fiona! Eles estão fazendo a lição de casa. Nunca foram tão organizados. Meu Deus! Tarde demais! Tenho que ajudá-los. E por mais que eu deteste isso, só existe um jeito. Doutor Veloce! Não se preocupem, não sou o Veloce. Senhora Moynihan! Pra trás! Você? Eu reconheceria essas cores em qualquer lugar. E eu esperava nunca mais ver essa sua cara desprezível! Já devia imaginar que você estava por trás desses dinossauros perfeitos, atrapalhando os meus planos. Alguém tinha que proteger a raça humana de um réptil como você! Alguém, talvez. Mas não você. Tragam os outros caminhões! Desta vez, ele nos pegou! Não se a minha comunicação telepática funcionar como antes. Parem! Olhem para aqueles homens! Hora de brincar! Ah! 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 Eles podem escapar desta vez, mas você não. Quem pegou ela? Senhor Amonihon! Hora de resfriar e degenerar! O sinal indica que o Veloce está com ela na Raptor Dine. Então nós vamos até lá e nós vamos resgatá-la. Falar é fácil, cara. Se eu conheço o Veloce e antes não conhecesse, a toca dele é mais escondida e tem mais armadilha que o mais sinistro dos videogames que eu já joguei. E perdi. Como é que eu posso bolar um plano? O colegial Kittery não ensina manobras militares para dinos. Só sai um pouco de história, álgebra e essa literatura inútil. Tudo o que aprendemos é inútil. Até a hora de colocarmos em prática. O Cucassauro aí tem razão. Temos que usar a cabeça. Como o Newton quando viu a maçã cair. Não o Newton, o Robin Hood. Então foi o Robin Hood que descobriu as leis da gravidade? Não, eu estou falando da recompensa que o xerife de Nottingham oferecia pelo Robin Hood. E daí? Daí o Veloce ofereceu uma recompensa também, lembra? É, para quem tivesse informação que levasse a captura de um dinossauro. Mas o que isso tem a ver com o nosso caso? E se dissermos que temos um dinossauro? Esperem, é isso aí. Vamos fazer o que os gregos fizeram em Troia. Isso, vamos invadir a Raptor Dain com mil barcos. Mas onde vamos conseguir cinquenta mil remadores? Estou falando do cavalo de Troia. Só que não vamos usar um cavalo. Mas é claro que não. Vamos enganar o Veloce com o nosso dinossauro de Troia. Por que você não volta à forma humana para eu ver como você ficou? Claro que não. Aí eu verificaria a sua identidade e descobriria onde está escondendo aqueles cinco dinossauros perfeitos. Desista dos seus planos humanos fúteis. Judiciamente, não. Juntos, concretizaríamos o meu plano de domínio global dos dinossauros. Pronto. Beleza, o plano é o seguinte. Prendemos a jaula no jipe e o Caruso dirige até a Raptor Dain. Antes de chegarmos, a Fiona entra na jaula e vira Dino. Enquanto o Roger, o Buzz e eu entramos no compartimento secreto. Quando o Veloce levar a jaula para a sua toca, nós saímos e resgatamos a senhora Moynihan. Ué, cadê o Caruso? Estou na maior pinta ou não? Mas pra que esse cavanhaque? Pro caso do Veloce me ver. Com esse disfarce, ele nunca vai me reconhecer. Ele pode não reconhecer a sua cara. Mas ninguém vai esquecer de que estou pertinho aí. Hã? Oh. Fechado ou não? Incrível. Fiona! Agora é com você! Vai, Dino! Oh, vai, Dino! Se ele não morder a isca agora, não morde nunca mais. Senhor, ele disse que acaba de sair da garagem subterrânea puxando o dinossauro. E que se o senhor não o quiser, ele pode levar para o zoológico. Oh, isso! É um daqueles perfeitos. Fala pra ele que vai receber a recompensa se o trouxer aqui agora. Parece que vou conseguir um mesmo sem sua ajuda. A julgar pelo sinal é o espinossauro. Isso. Continue fazendo força. Quando o meu dinossauro chegar, você estará tão exausta que vai ter que voltar à forma humana. E aí estarei muito mais perto de capturar o resto daqueles dinossauros perfeitos. Ele chegou, senhor. Pode deixar entrar. Ah! Boa tarde, doutor Veloce. Hoje é o seu dia de sorte. Olha só essa belezinha. Paga, agora. Ele está mordendo a isca. Mas, ah, não terminei ainda, sabe, a negociação? O que ele está fazendo? Alguma coisa me diz que devíamos ter posto o caruso na jaula. Disse negociação? Do que você está falando? Estou falando de duas toneladas de espinossauro de primeira. Poxa, o açougue paga cinquenta pratas por quilo. E essa maravilha vale o dobro. O que vai dar... Duzentos mil dólares. Fechado ou não? Não tem negócio. Excelente. O quê? Não, mas espera um pouquinho. Você faz ideia de como é difícil capturar um dinossauro? Na verdade, faço sim. E fico imaginando como um jovem não tão brilhante como você conseguiu capturar um espinossauro feroz e colocar nessa jaula. Então me diga, como foi que conseguiu? Bom, eu... Androcles e o leão. Ah, seria uma boa história. Na verdade, doutor Veloce, quando achei esse dinossauro, ele estava sofrendo com um grande espinho na pata, correndo um risco pessoal enorme. Eu corajosamente arranquei o espinho. Aí o leão, dinossauro, de agradecido, ficou meu amigo. Então, depois da escola, fui até a oficina e construí essa jaula pra ele. Isso é conversa fiada pra dinossauro dormir. Olha, senhor, é verdade. E, ah, já que a pata dele ainda está dolorida, vou aceitar a sua generosa oferta. Fechado? Fechado. Leve ele pro laboratório lá embaixo. Legal! Não se preocupe, senhora Moynihan. Vamos tirar você daqui. Seja qual for o plano, sejam rápidos. Não vou aguentar muito tempo em modo dino. Colha amostras de DNA e faça um escaneamento de corpo inteiro. Quero saber o segredo desses dinossauros perfeitos. Ele vai descobrir que somos dinossauros estudantes. Nós temos que impedi-lo. Segurem os cavalos. Nós precisamos esperar o sinal da Fiona. Senhor, o rapto! Achem ela! Vai, Dino! Vai, Dino! Cuidado com os gregos e os seus dinossauros! Hoje é meu dia de sorte. Comprei um, vieram três de graça. Colha amostras de DNA. Agora sei como uma cobaia se sente. Tem que ter um jeito de sair dessa. Que botões são aqueles? Eu não consigo ler. Deve estar escrito em Raptores. Não. É latim. Por que o Velócio usaria latim? Por que ele está por aí faz tempo e devia falar latim numa outra época? Conheço essas palavras. A primeira significa aviso. A próxima é jaula. Depois frio. E solvo? Essa eu não conheço. Eu não disse que latim era inútil. Não. Podemos descobrir procurando palavras com a mesma raiz, como resolver. Dissolver? Solvente. O que elas têm em comum? Você resolve um problema. Dissolve alguma coisa na água. Tira a tinta com um solvente. Todas indicam romper coisas. Ou se livrar de alguma coisa. Ou se libertar dela. Livre de um problema ou livre de tinta? Ou livre dessa jaula? Deve ser o botão para abrir. E se for para dissolver solvente de dinossauro? Temos que correr o risco. Pega eles! Pega eles! Não! 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 Vamos! Mas é nossa chance de agarrar o Veloce e destruir o laboratório dele. Essa jaula não vai prender o Veloce por muito tempo. Ele é forte e inteligente demais. Temos que pegar a senhora Moynihan e cair fora agora! Que legal que você está bem. Me orgulho de todos vocês. Não só por me salvarem, mas por fazer isso com inteligência, usando o que aprenderam. Quem diria que a mitologia grega podia ser tão útil? Ou o latim? Scientia est potencia. Saber é poder, cara. Com certeza. É por isso que eu adoro lecionar. E porque vocês precisam estudar firme e completar sua educação. É, tudo o que aprendemos tem valor. Olha a história americana. Já se passaram 200 anos e a festa do chá de Boston continua sendo importante. Você tem toda a razão, Caruso. Entender por que lutamos pela nossa liberdade é importante hoje e sempre foi. Eu me referia ao chá. O Ulong é o meu preferido com uma pitada de mel e limão. Vai bem com bolo de framboesa. Deixa eu jogar ele no mar, senhora Moynihan. Por favor. Tobeiras Problemáticas Divirta-se nas montanhas, Fiona. Vai passar a semana toda? Vou. A gente se vê quando eu voltar. Obrigada, querida. Você já fez as malas. Nossa, qual é a da minha irmã? Saindo com aquele bus cabeça de galo? O que é que ela está pensando? Tudo pronto para o fim de semana? Depende. Este ano você vai nos dar sua receita secreta? Você sabe que não posso. Eu prometi para a tia Maura que nunca diria para ninguém. Mas o que tem demais são só biscoitos. E Hamlet era apenas uma peça teatral. E a Quinta Sinfonia de Beethoven era apenas uma música? Ai, todo ano temos que subir até a cabana. Sem TV a cabo, sem internet, sem cinemas. E voltamos cheirando a biscoito de amendoim. Mocinha, o que te dissemos sobre ler na mesa? Por que não posso ficar em casa com os meus amigos? Fiona, será que é pedir demais que passe algum tempo com a sua família? Eu tenho 17 anos. Por que me obrigam a fazer isso? A família do seu pai fabrica e vende anualmente os famosos biscoitos em prol do couro há mais de um século? E um dia você também vai fazer isso com seus filhos. Não, olha para mim. Eles eram seus pais primeiro. Não aguento mais o chapéu. Eu bato, eu cozinho, eu embalo, eu até coloco a etiqueta, mas eu me recuso a usar o chapéu idiota. Você não precisa usar se não quiser. Eu volto logo, tá? Não posso falar agora, Fiona. Dessa vez, a última experiência do Veloce mexeu numa casa de marimbondos. O que está rolando? Pterodátilos? Libélulas gigantes? Não, eu quis dizer marimbondos de verdade. E a poucos quilômetros de você. Me diga, onde é que você está? Eu chego aí em 10 minutos. Eu vou segurar a onda. Até mais. Fiona, você está perdendo toda a diversão. É, eu posso imaginar. Estamos fazendo uma coisa importante. Como fazer biscoitos pode ser importante? Bom, os biscoitos aproximam as pessoas. Tipo quem? A nossa família, por exemplo. Sabe que famílias como a nossa não eram bem-vindas assim que chegaram nesse país? Na aula de história, não te ensinaram a frase não temos empregos para irlandeses. Os grupos de imigrantes nunca foram bem-recebidos. E essa foi a nossa solução? Fazer biscoitos? Sim, para provar que nós queríamos contribuir também. Da mesma forma que gostaríamos que você se interessasse mais pela nossa família. Será que era um terremoto? Não, não era um terremoto. Não! que bicho é esse? Parece uma topeira. Está brincando? É do tamanho de um búfalo. Não se mexam, parece que não está interessada em nós. Fiona, para onde você vai, minha filha? Está na hora de ir. Por quê? Ela já se foi. E você acha que ela não vai voltar? Ela estava com mais medo de nós do que nós dela. Fale só por si. Eu estou cheirando a topeira gigante? Acho que estou cheirando a topeira gigante. Eu sei que você está doidinha para rever os seus amigos, mas nada vai estragar as nossas férias, ouviu, mocinha? Max, é a Fiona. Vocês ainda estão aí? Com base na descrição feita pela Fiona, trata-se de uma subespécie mutante do gênero T.E. E o que significa? Topeira enorme. Aposto que veio da mesma fonte de substância que criou aqueles marimbondos. Pelo menos o Victor Veloz e seus homens já se mandaram do pedaço. isso já é uma complicação a menos para a gente. E por falar em complicação, lembrem-se que a família da Fiona não sabe que ela pode virar um dinossauro. É importante que eles continuem sem saber até a Fiona achar que chegou a hora certa de contar. Rump! Ele babou no meu colo. E essa calça só pode ser lavada a seco. Vocês vieram! Hum, que cheiro bom! Amendoim combinado com massa de biscoito. Nem pense nisso. São para venda beneficente. Eu estou com dinheiro aqui. Quanto é? Esquece, bafo de gavião. Isso é jeito de falar com um convidado? Bafo de gavião. Muito obrigada. Estava uma delícia. Ah, acho que nunca mais vou comer de novo. Muito bem. Quem vai querer um waffle delicioso? Eu não quero que ninguém saia da mesa com fome. Vamos fazer uma busca na mata atrás da toupeira. Não deixem a família da Fiona ver você se transformarem. Como você convidou seus amigos sem nos consultar? Só eles sabem lidar com aquela toupeira gigante. Aquele bicho já foi embora. Não conseguiu passar dois dias sem eles? É tão difícil assim ficar com a gente? Isso não tem nada a ver. Não vão mandá-los embora, certo? Agora eles são nossos convidados. Eles que fuçem a mata ou façam o que bem entenderem. Eu não vou demorar. Você não vai sair daqui. E não use isso como desculpa para se livrar de nós. É o Rump? Rump, Dino! Essa não! Que barulho é esse? É apenas o Rump. Ele é muito bagunceiro. E aí? Quer mexer a massa? Fiona, presta atenção no que está fazendo. Como eu sou desastrado, meu brinco caiu na massa. A luz desse lado é bem melhor. Essa não! Essa fornada queimou! Minha nossa! Esse cheiro está muito bom! E isso está muito ruim. Depressa! Vamos espantá-las da cabana! Terri! Mãe, espera! Tudo bem com você? Mãe, podemos ir para outro lugar no ano que vem. Temos que distraí-las. Me passem os aventais. Agora entrem! Vem aqui, Topeira! Vem, vem! Está na hora de tirar sua família daqui. Mas e você? Tudo bem, pai. Temos equipamento para isso. Do que está falando? Se formos, você vem junto com a gente. Daremos um jeito, Fiona. Podemos conversar? Não dá para resolver isso sem alguns de nós virarem Dino. Tem razão. Quer fazer isso na frente de sua família? Está brincando? Eles surtariam. Filha, você vai nos ajudar a embalar mais biscoitos? Não se preocupe. Ficaremos bem. Dem uma ova. Eu não aguento mais ficar fora da diversão. Lá vai uma. Caramba. Tem outra aqui. O único jeito seria juntar todas elas num só lugar. Falar é muito fácil. Pai, nós temos companhia. Estão vendo? Nenhuma toupeira consegue acompanhar um bom e velho carro feito em Detroit. É? A correia já era. Tem uma de reserva? para falar a verdade é... não. Ah. Isso serve. Ei, minha bolsa italiana. Grazie, mama. Pai, você sabe que eu sou melhor nesse tipo de terreno. Mas... pode dirigir. Apertem os cintos. Vai ser uma noite de solavancos. vai, Tino. Vai, Tino. Não tem nenhum sinal delas. A Fiona deve estar dirigindo e... É, com toupeiras atrás. Foi assim que te ensinaram a dirigir naquela autoescola que eu paguei tão caro. com certeza, Pai. Só que não tinha toupeiras mutantes na pista. Já era, pessoal. Vou cair fora daqui. Terry, espera. Volta para o carro. Terry, você está bem? Eu estou com o cheiro de toupeira molhada. Eles não estavam atrás de nós. Só queriam os incríveis, únicos e premiados biscoitos de amendoim da tia Maura. Pai, tem razão. Ei, eu estou aqui no buraco. Quando terminarem de comer, elas vão voltar para esse buraco. Terry! Mãe, pai, não vão gostar de ver isso. Vai, Tino! Vai, Tino! Vai, Tino! Vai, Tino! Mãe, pai, eu sou uma espinossauro. Viu só? Eu não disse que ela tinha barbatana. Não, você falou pterodáctilo. Eu falei barbatana. Espere aí! Vocês sabiam? Oh, é, Fiona. Você vai para Boston, os dinossauros aparecem em Boston. Você vai para New Hampshire, os dinossauros aparecem em New Hampshire. Você vai para a China, os dinossauros aparecem na China. Ela entendeu, querido. Por que será que os filhos sempre acham que os pais vivem num outro mundo? Acha que nunca tivemos sua idade? Era um dinossauro quando tinha minha idade? Só porque os nossos problemas eram diferentes não significa que não entendemos. Oh, eu ainda estou no buraco. Vai, Tino! Estão todos bem? Bem? Bem é, apelido. Meu pai descobriu o que as toupeiras querem. Podemos curá-la se levarmos todas elas para um só lugar. Eu tive uma ideia, mas vou precisar da ajuda de todos. Temos que voltar para a cabana e o gente vai, Tino! Vai, Tino! Está tudo bem, já sabemos. Vai, Tino! Vai, Tino! Foi a 50 milhões de anos. Foi! Vai, Tino! Vai, Tino! Vai, Tino! Foi a 60 milhões de anos. Foi! Vai, Tino! Vai, Tino! Vai, Tino! É melhor nem pensar em me deixar cair. Manera na manteiga. Manera na manteiga. Elas estão de regime? Se você vai fazer alguma coisa, é melhor fazer direito. Não são deliciosos e por um precinho bem pequeno podem levar. que cheiro bom. Não posso mesmo comer um? Morderam a isca. Todos em seus postos. Viu, querida? Nossos biscoitos unem as famílias. Está comparando a gente a roedores? Que isso? Não seja boba. Toupeiras não são roedores. Vamos dar um jeito nesses bichos de uma vez. Isso é incrível. Agora entendem por que os alunos são tão especiais para mim? Nunca um biscoito me pareceu tão delicioso. Que bom. Agora será que eu... Vocês sabiam o tempo todo por que nunca me disseram? Esperamos você estar pronta para nos contar. Nós te amamos e te apoiamos. Não importa o que você seja. Nem todos os pais são compreensivos assim. É, mas eles deviam ser. Nada é tão importante para nós quanto a Fiona. Ei, eu estou bem aqui. Vocês deviam ter orgulho de ter uma filha como ela. Sempre soubemos que ela era especial. Eu tiro o A direto e ninguém nota. Mas a Miss Perfeita vira um lagarto gigante e todo mundo... Uh, a Fiona é pré-histórica. Ela não é maravilhosa? Por que eu estou te dizendo isso? Tudo pronto? O que é que está faltando? Muito obrigada por cuidar da nossa filha. Você tem sido maravilhosa para ela. É uma satisfação. Eles podiam vir de novo sem as toupeiras. Será que você não consegue passar algum tempo com a gente? Quem está a fim de fazer biscoitos? Eu estou, mas só se forem... Os incríveis, únicos e premiados biscoitos de amendoim da Tia Maura! Esta semana vai ser bem comprida. É justamente o que eu preciso para o meu site. Grande venda de animais selvagens na loja do Tio Jim. É a maior loja de animais da Costa Leste. E a maneira perfeita de disseminar o meu novo lote de substância primordial. Use isso para contaminar todos os animais deles. Eu vou acompanhar via satélite à medida que a coisa se propaga. Tem certeza que quer isso, Caruso? Cuidar de animais é uma grande responsabilidade. Não são animais de estimação. São futuros astros da internet. Mas não se preocupe. Sei tudo o que é preciso para tomar conta deles. Uma vez tive um cachorro e foi fácil. A minha mãe só precisava alimentá-lo e mantê-lo limpo. Que tal esses aqui? A placa diz que estão pela metade do preço por serem de segunda mão. Devolvidos pelos pais cujos filhos irresponsáveis não cuidavam direito deles. E por falar em estrela de Hollywood, esse aí já tem a roda gigante. E aí, boa pinta? Animais, gaiolas, aquário, ilha para tartaruga, bola para hamster, acho que é tudo. Você não está esquecendo nada? Ah, tá. Da maquiagem? Da comida. Oh, desculpa. Estourou meu orçamento. Mas não importa. Com certeza deve ter sobrado um pouco de pizza. Esquece. Eu vou pagar pela comida e livros de instruções, caso sua mãe tenha alguma dúvida. É muita generosidade, Fiona. Ei, espera um pouco. Nós somos do controle de animais. Houve um surto de... Ah, de piolhos. Temos que borrifar todos os animais com um spray. Piolho? Que horrível. Podem borrifar. Criaturas legais. Não mexam com um elenco. Eles têm egos muito sensíveis. Deve ser contagioso. Maquiagem? Estaremos ao vivo em cinco, quatro, três, dois... Fãs da internet, bem-vindos ao safári Animais Selvagens do Capitão Caruso, onde eu, Irwin Caruso, o astro do show, vou me arriscar em cenas de muita coragem com os animais mais perigosos da floresta. Vejam a minha briga de dedos com a temerosa tartaruga. Ah, pega alguém do seu tamanho. Ah, 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 ah. Água! Sabiam que alguns papagaios conseguem falar quase mil palavras? É verdade. Mas não se preocupem, não existe risco porque o meu vocabulário é ainda maior. E eu vou provar isso debatendo com o traiçoeiro periquito ondulado australiano. Cuida da sua vida, o cabeça de ufo! Ah, tá bom, tá legal. Foi um bom argumento. Estou num local perigoso onde animais perigosos podem aparecer a qualquer momento. E lá vem um. É o mortífero hamster-minador, boliche maníaco. Se afastem. Oh, peraí, cuidado com as cordas. Mais um ponto para o hamster. Ele te derrotou de novo, Caruso. Ah, tá. Eu vou dar uma surra nele no basquete. Ei, volta aí com o meu chapéu. Na semana que vem eu levo vocês para a grande barreira de coral para um jogo do Marco Polo. Com o grande peixinho dourado branco. Aqui é o grande Urien Caruso. Te dizendo para cair na real e não deixar de entrar no site do Safari Animais Selvagens Caruso. Foi uma coisa simplesmente sinistra. Hollywood vai implorar para transmitir o meu show. Eu já estou até vendo. Minha cara em revistas para jovens. o meu cabelo em frascos de shampoo. E o seu ego num balão. Devia se preocupar com os seus animais como se preocupa com você mesmo, Caruso. Essas luzes são quentes. Eles têm que se acostumar com as luzes quentes se quiserem ser estrelas. Chegou o número de visitas do seu site. Qual é a boa notícia, Roger? Um milhão de visitantes, cinco milhões... Dez. Dez milhões de visitantes! Vocês ouviram só? Eu sou um astro! Não são dez milhões, Caruso. Apenas dez. Você me disse que sabia representar! Estou muito decepcionado. Para onde você vai e os seus animais? Eles? Não passam de um bando sem talento. Mas você prometeu que se responsabilizaria por eles. Ah? Ah! É! Tá bom! Vou soltar eles lá fora. Eles sabem se cuidar. Não sabem não, Caruso. São animais domesticados. Não conseguem sobreviver sozinhos. Seus habitats ficam a centenas ou milhares de quilômetros daqui. Eles não sabem arrumar abrigo ou comida. E não tem companheiros da mesma espécie com quem viajar. Eles ficariam completamente sós. Bom, tudo bem. Vou devolvê-los para a loja. Para ficarem no setor de promoção com o resto dos animais abandonados, se não quer ficar com eles, nós daremos um jeito. E aí, pessoal? Vamos fazer alguma coisa. Temos que achar casas para eles. Eu fico com o coelho. E você, Max? Tá bom. Eu vou ficar com o hamster. Quero ver se ele aprende a jogar futebol. A tartaruga lembra o meu professor de latim. Aposto que não vai dar muito problema. E aí, gata? Elogio abre todas as portas. Você vai ficar comigo no fadol. Sobrou um peixe dourado para você, Buzz. Eu adoraria, mas meus pais não permitem mais animais. Tudo bem, Buzz. A minha velha amiga privada vai ficar com ele. O quê? Estamos assumindo todos os seus animais. O mínimo que pode fazer é ficar com um peixe solitário. O mínimo que pode fazer é ficar com um peixe solitário. Que perda preciosa de tempo que eu podia usar em coisas importantes. Como aparar as pontas dos meus cabelos. Senhor peixinho, acho que já sei a casa perfeita para você. Take aagua. Cuídate. O mínimo que pode fazer é ficar com um peixe solitário. Só três mutantes? Que estranho, deveria ter mais. O que exatamente vocês fizeram com os animais? Ah, contaminamos os animais. De apenas um cliente. E aí fizemos uma pausa pra um... Humanos e responsáveis. Por favor, Sr. Pelosi. Dê mais uma chance pra gente. Vamos ser mais responsáveis. E reptilianos, eu prometo. É melhor mesmo. Ou devorarei vocês na minha próxima pausa pro almoço. Prepare o helicóptero. Vamos para Kittering Point. O que é? Ah... Hum? Ah! Ah! Desculpe acordar você. Estava só brincando com o meu hamster. O alvo número um desapareceu. Vamos até o segundo. O que foi isso? Nada, Mike. Só um gato de rua. Volta a dormir. Isso não é um gato. É, eu ia te fazer uma surpresa de manhã, mas toma já o seu presente, vai? O que está acontecendo? Esses mutantes não deviam desaparecer. Vamos até o último. Depressa! O quê? O que? Mas o que o tapete do banheiro está fazendo na cozinha? Ah! Ah! Tá com fome, grandalhão? Que tal umas cenouras bem suculentas? Eu tenho que virar a dina. Essa não! Espere aí! Volta! Tem mais um mutante. Não dá pra ir mais depressa. Ah! Sumiram. Nex, você não vai acreditar no que aconteceu aqui em casa Deixa eu adivinhar, você degenerou um coelho-sauro-mutante Turma, vocês não vão acreditar no que aconteceu Tartaruga-sauro-mutante? O que foi, turma? Caruso, cadê seu peixinho? Eu cuidei dele Qual é o problema? O problema é que aqueles caras do controle de animais Deviam estar trabalhando pro Veloce Eles contaminaram os animais Todos os animais que você jogou pra cima de nós A senhora Moynihan Fui a única que não atendeu o chamado de emergência O que? O que? Polly quer um amendoim? Polly quer um amendoim? Permite degenerarmos o seu mascote? Com certeza, obrigada Eu resfrio, você degenera Todos os animais do Caruso foram contaminados E o Veloce está em Kittery, investigando Bom, a proteção do farol continua funcionando Então ele não detectou meu amiguinho aqui Mas se há mais animais mutantes por aí Temos que achá-los antes do Veloce Roger, temos que pôr os radares pra funcionar Acho que localizei o problema Um mutante na casa de repouso de Kittery Point Meu avô mora lá Eu não percebi Você não percebeu o quê? Eu tava cansado, não entendi direito o que vocês comentaram O que nós comentamos? Quando perguntaram se o peixinho tava bem Mas você disse que cuidou dele E cuidei, dei um bom lar pra ele Não na casa de repouso Coloquei ele no laguinho Caruso! Peixinhos ficam velhos também, sabe? É, desculpe Pedir desculpas não é o suficiente, Caruso Mas deixaremos isso pra depois É melhor ir até a casa de repouso agora Antes do Veloce Bus, vai com a Fiona Eu fico na retaguarda Ah, vovô! Oh, Fiona O que você está fazendo aqui? Ah, eu estava dando uma voltinha de bicicleta Com o meu amigo, o Buzz Ah, vovô O senhor não acha que devia entrar? Só depois de recolher os salgadinhos Eu não quero ser irresponsável Vai, Dino! Parado aí, seu sushi gigante Minha, nossa O que é aquilo? Nada? Vamos pegar os salgadinhos Eu resfrio, você degenera Espera aí Olha só, é um daqueles tilos perfeitos Peguem o equipamento É o que faltava Dois monstros no pedaço Sou o responsável por essa bagunça Vou cuidar do meu peixinho Você vira Dino e distrai o Veloce E os lançadores da substância Eu sei que o peixinho tem cérebro pequeno Mas esse aí não tem medo de um Tiranossauro Rex Salgadinhos? Essa não Ele tá com fome porque sou descuidado E não alimentei ele Caruso! Resfria! Não posso Se eu neutralizar ele agora Vai voltar ao normal fora da água Me empresta um pouco Não é pra parar, hein? É isso aí Agora siga o Capitão Caruso Até o laguinho Legal, é isso aí Hora de voltar pro seu lago Fechinho Isso foi incrível Vem, vovô É melhor o senhor ir pra cama Desta vez o doutor Veloce vai ficar orgulhoso da gente Por termos capturado um dinossauro perfeito pra ele Se o doutor Veloce buzer as garras e vocês, perfeitos idiotas, vão se arrepender Vocês deveriam entrar em extinção e não os dinossauros Estão demitidos Se eu nunca mais ver um ser humano, seria sensacional Pronto, agora durma bem E quando o senhor acordar, vai perceber que foi apenas um sonho Duvido muito, Fiona Eu pensei que a sua mãe estivesse caducando quando me disse que você e seus amigos eram como que heróis dinossauros Ela disse isso? É claro, a sua mãe não guarda segredos de mim Principalmente a respeito do talento impressionante da minha neta Agora vá adiante e salve o mundo Eu vou ficar bem Desculpem os problemas que eu causei, pessoal Podem devolver os animais que eu tomo conta deles E desistir do meu novo parceiro de jogging? Esquece O meu irmãozinho adora cuidar da tartaruga Nunca vou devolver meu mascote É, nunca vou devolver meu mascote Caramba Valeu, gente Eu vou ficar com o meu também É, bocinho, meu peixinho lindinho Eu já disse que ele se chama Caruso Júnior Estimo que tenha aprendido a ter consciência com os animais, Caruso Mas ainda está em débito pelos problemas causados por sua irresponsabilidade Eu quero que cuide e alimente o Rump por um mês Pode começar dando um bom banho nele Ah tá, sem problema Dar banho no Rump é moleza Ai, ah, 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 para Ai, socorro, ele tá me encharcando Ah, seu cachorro mutante danado Nossa, mas eu não disse pra você que ele gosta de tomar banho no módulo de... Não, eu acho que esqueceu de dizer Cuidar de animais de estimação é uma coisa Cuidar de dinossauros de estimação é uma grande responsabilidade Quem vai impedir a chuva? Não economizei para suas necessidades educacionais E apliquei uma porção modesta da minha inteligência para criar O relatório científico de Roger Blair sobre a estrutura molecular do importante mineral magnésio Dolomita Ei, turma, já basta As invenções do Roger sempre foram maravilhosas e com certeza Assim que ele sanar os problemas dessa, ela será igualmente boa Eles riram de mim Não vai ficar assim Bom, rapazes, não podem dar moleza para o time do Mashler Temos que melhorar Passa para o 32 e corra Entendido, Maxwell? Entendido Nós vamos cuidar disso Vamos nessa, turma Valeu, Roger Ah, não foi nada Ele está com a bola Ele parou Por que ele parou? Deve ter doído Maxwell está no chão Roger, precisamos conversar Acabo de saber da sua brincadeira do mel no capacete Não foi apenas uma bobagem, mas o Max poderia ficar seriamente ferido Sorte sua que a diretora te aplicou um castigo leve No lugar dela eu te daria uma suspensão Mas ninguém ficou machucado Foi uma coisinha de nada Não teve graça, Roger E quase perdemos o jogo Por sorte, no último quarto conseguimos pontuar com as 40 jardas Caso contrário, haveria uma fila de alunos furiosos atrás de você Ah, eu sou um gênio, lembram? Me reserva o direito de não ligar tanto para os esportes, tá bom? Eu agradeço muito Pare com isso, Roger Está me ouvindo? Apruntou com o Ramp? Isso não se faz É a bola de tênis antidirecional Eu fiz com um giroscópio redirecional Que faz com que a bola esteja sempre um passo adiante de quem estiver atrás dela Mas fiquem tranquilos, isso é minha última brincadeira Eu prometo É o fim, o fim Olha, o meu lindo cabelo Ficou curto, ficou curtíssimo Não tem estilo Eu não tenho estilo Mas que maravilha O que foi? Eu não fiz nada? Você me deu essa invenção garantindo que deixaria o meu cabelo perfeito E, e, olha só o resultado Tá bom, tá certo Eu dei isso pro Caruso É um sistema modelador de cabelo que monitora o crescimento dos fios em nível molecular Essa maravilha corta através de lasers microscópicos Deixando tudo exatamente como deveria ser Mas... É... Acho que ainda faltam uns ajustes É só um corte de cabelo com monitoramento molecular Ele cresce de novo Isso não é argumento, Roger É, o Caruso gostava do cabelo dele como era As pessoas vão me ver desse jeito, sem estilo Vão pensar que não tenho estilo Não, é o fim, é o fim Roger, magoa ser feito de bobo na frente dos outros Você já pensou nisso? Desculpa Mas tá bem claro que aqui ninguém tem senso de humor E agora o que eu faço? Já sei, já sei Vou virar Dino Vai, Dino! Foi há 50 milhões de anos Foi! Foi há 60 milhões de anos Foi! Foi há 70 milhões de anos Oi, Dino! Agora, quando eu sair, ninguém vai ver o meu corte de cabelo horrível Ah, por algum motivo, querido, acho que não vai dar certo Pute aqui Acho que você podia usar uma bela peruca Até o seu cabelo voltar ao ponto em que estava Uma peruca? É uma ideia incrível Eu podia usar uma peruca loira, seria muito legal Ou quem sabe com listras de tigre, seria bem marcante Eu estava pensando numa coisa mais parecida com o seu cabelo original Não vai ser tão bom quanto o original, mas tudo me cai bem Eu dou um jeito de cair bem Esse é o espírito, quer dizer, eu acho Bom, eu acho que não terminei ainda Aliás, estou bem longe disso Eu acho que não tem certeza O quê? Ficou muito bem em mim. Não, não olhe meu cabelo. O que foi? Algumas pessoas não têm senso de humor. Levem esse lote de substância primordial microbiótica para o helicóptero. Se se vier as nuvens, der certo, os micróbios da substância primordial vão chover neste planeta e infectar tudo. Plantas, animais, insetos, tudo vai virar dinossauro. Nada vai deter os meus planos. Vai propiciar um novo amanhecer. O fim do homem e a ascensão dos dinossauros. Eu, 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 eu. Não amou a sua nova comida, Rump? Te enxerga. Eu não acredito. Perfeito. O super gênio ataca de novo. Olha, sei que tá brava comigo, mas espero que a gente possa continuar amigos. Roger, mas é claro que continuamos amigos. Eu te amo. Eu te amo. Não me diga. É mesmo? Você me ama? Legal. Ah, menino, sem querer ofender, mas eu não amo nenhum de vocês. Quer dizer, não, eu, não. Eu te amo. Viu? Ela me ama. Não, eu, eu, ela me ama. Gente, espera. Eu não disse isso. Quer dizer, eu ouvi a minha voz falando, mas, mas, eu não disse isso. Pelo menos, eu acho que eu não disse. Eu acho que eu... Eu te amo. Ei, pessoal, a Fiona ama os dois, o Betty e o Mike. Eu te amo. Ela me ama. Não, ela me ama. Ai, Roger! Já siga, Roger. É isso aí. Não vamos aguentar mais. As suas brincadeiras foram longe demais, Roger. Tá escutando a gente, Roger? Ele nem tá prestando atenção. Vocês devem ver a cara que fizeram. Minha nossa, isso foi demais. Todos vocês, foi demais. Roger, você tá agindo de forma... Ai, isso não é nada legal. Tem que parar com as brincadeiras. É. Cara, você fez eu me sentir um idiota. Isso é demais. Você quase me fez perder o jogo, Roger. Quase me fez deixar o time na mão, a escola toda na mão. Eu procuro sempre fazer o melhor. Eu não consigo entender você. Olha o meu cabelo curto. Não posso sair por aí desse jeito. Eu também não posso sair por aí, porque aqueles dois, o Pat e o Mike, acham que eu gosto deles. Por sua causa. E a escola toda tá me chamando de namorada do Pat, namorada do Mike. É uma coisa horrível e muito embaraçosa. Me faz parecer uma maluca. Mas é muito engraçado. Hã? É o Veloce. Ele tá em ação. E tá indo pras nuvens de tempestade. Será que está pensando em semeá-las? Mas, semeá-las com o quê? Parece que o Veloce tem um pensamento fixo. Tentem adivinhar. Ele vai fazer chover dinossauro? Roger, é uma cúmulo limbo. Dá pra traduzir? É cúmulo de trovoada. Talvez possamos tirar vantagem dela. A substância primordial do Veloce é sensível à temperatura. Se a congelarmos antes dela cair da nuvem na forma de chuva, isso vai destruí-la ou rompê-la em nível celular. Vamos precisar de odeto de prata e gelo seco, que são usados para semear nuvens e fazer chover. Vão provocar uma queda na temperatura e formar gelo. A nuvem fica mais pesada e cai, virando chuva no caminho. É do gelo que precisamos. Mas como vamos levar a carga? Talvez não uma carga, mas cinco cargas separadas. Levada simultaneamente por cinco foguetes a controle remoto. E os gênios vão dominar a Terra! Ei, turma! Chamamos essas motos de tiranomotos. Isso não tá certo. Só a Dumex é de fato uma tiranomota. Devíamos se batizar. A do Caruso seria a estegomota. Certo. A do Boa seria uma pteromota. Não é, turma? Seria divertido. A da Fiona seria a estiromota. E a minha, a estiromota. Excelente. Está tudo certo. Muito bem, não se esqueçam. Quando chegarmos aos lugares exatos, temos que lançar a cinco ao mesmo tempo. Adiante, rapazes. Eu fico monitorando o Vick daqui. Ótimo. Meus instrumentos estão detectando uma interferência. Estamos nas posições, Roger. Ótimo. A sincronia. A sincronia tem que ser perfeita. Se não for ao mesmo tempo, vai chover micróbios da substância primordial. Isso vai formar uma área enorme de mutantes auros. Milhares! Todos os insetos, plantas, aves e animais virarão dinos. Entendido. Diga quando. Falta pouco. Preparar? Já! Por enquanto, tudo bem, turma. Roger, estão em cima de nós! Os homens do Veloce estão por toda parte. Não! Fora daqui! Fora! Roger, me ajuda! Roger, socorro! Turma! Turma! Alguém me ouve! O que está acontecendo? Turma! O que é que eu faço agora? Os meus amigos. Vitor Veloce pegou eles. Tenho que fazer alguma coisa. Preciso pensar em alguma coisa. Como é que é? A substância primordial falhou! O meu equipamento não indica nada. O que deu errado não foi por acidente. Equipe de terra, prepare-se! Possíveis intrusos! Belo trabalho com a nuvem, mas captei dois novos sinais. Devem ser homens do Veloce. É melhor vocês darem fora daí. Eles estão em perigo, senhora Moynihan. Todos capturados pelos homens do Veloce. Os quatro! Que estranho, meu caro. Porque a aparelhagem indica que eles estão bem atrás de você. Ah, Roger. Devia ver a sua cara. Te enganamos! Não fomos pegos pelos lançadores de substância. Te enganamos. Uma brincadeirinha pra você não esquecer da gente. Odeio estragar a festa, mas os homens do Veloce estão se aproximando. Desta vez, de verdade. É, que ironia. O que ganhamos por gritar reto? E não tem como sair daqui sem que eles nos vejam. Então vamos deixar que nos vejam. Vamos virar Dino! Vai, Dino! Vai, Dino! Espalhem-se, poeira deles. Senhor, são aqueles dinossauros perfeitos de novo. Estamos atrás deles. Usem armadilhas. Qualquer coisa. Mas não deixem eles escaparem. Agora eu vou descer. Atrás deles. Eles não podem fugir. A rede não está funcionando. Vamos tentar com o breu. Espera um pouco, garoto. Espera aí. Agora! Agora! Eu vou pegar o T-Rex. Bus! Está pronto? Positivo. Estou te dando cobertura de cima. Bom trabalho. Agora vamos cair fora. Foi mal, Doutor Veloz. Desculpa. Não acredito que eles escaparam. Agora tem uma busca na região e me avisem se acharem alguma coisa. Qualquer coisa! Roger, me diga como se sentiu quando seus amigos fizeram aquela brincadeira com você. Como acha que me senti? Estou perguntando. Me diga. Diga pra eles. Ele não precisa dizer, porque sabemos muito bem como se sentiu. Já que fez isso com a gente... Não foi engraçado! Mas nós achamos da mesma forma que você achou suas brincadeiras engraçadas. Viu só? Mesmo que as brincadeiras sejam engraçadas, elas podem magoar. E isso é um fato que pode ser devastador. Esse costuma ser o problema das brincadeiras. Elas podem ser engraçadas para os outros, mas na verdade podem prejudicar a vítima. Vocês quatro foram longe demais assustando o Roger daquele jeito. Um erro não justifica o outro. Vocês deviam ter me consultado antes de fazer uma coisa tão mesquinha. Na verdade, turma, eu só comecei com aquelas brincadeirinhas porque fiquei muito bravo com vocês quando riram da minha apresentação na escola. Uma coisa era as outras pessoas rirem, mas os meus amigos... Era demais pra mim. Eu só queria que... Que vocês sentissem como é a coisa. Mas eu acho que exagerei um pouquinho. Podia ter falado com a gente. É. Tem razão. Mas ainda tá em tempo, não é? Olha, pessoal, eu sinto muito. Quero me reconciliar com vocês. Caruso, eu vou ajudar o seu cabelo a crescer mais rápido. Eu tenho um chapéu especial pra isso. Fiona, vou explicar pro Pat e pro Mike que você não é namorada deles. O que vocês quiserem. Deixem comigo. Bom, pelo menos o Ramp já tem o que queria. Levei semanas fazendo isso. Ah, tudo bem. Deixe isso pra lá. Bom garoto, Ramp. É toda a sua, amigo. Odores e capacidade para o faro. Isso, meus bichinhos. Transformem o seu mundo numa bela colmeia. Pensei que as formigas vivessem em colônias. Colmeia, colônia, batata. Quero demonstrar como elas trabalham coletivamente. Pra fazer o quê? Estragar piqueniques? Olha, eu vou te ensinar o básico, tá? As formigas são muito sofisticadas. Tá vendo essas antenas? Servem pra achar e degustar a comida, detectar correntes de ar, sentir a textura das superfícies, ouvir e cheirar. Com o intuito de estragar piqueniques. Permitindo que se comuniquem pela emissão de feromônios que as outras captam pelas antenas. É a forma mais eficaz de comunicação não verbal. Tá bom, sabichão. Cadê o seu trabalho de ciências? Olá, mistura de produtos. Olá, era pra ser trabalho de ciências e não de vaidade. Se é do caruso, é claro que tem a ver com vaidade. Eu ia dizer a mesma coisa. Eu não sei que aplicações práticas vocês pretendem conseguir. Estou ilustrando as reações químicas que resultam numa erupção. Muito prático, meu caro Max. Por outro lado, estou trabalhando na cura de uma crise planetária. Aquecimento global? Poluição dos oceanos? Talvez desmatamento? Esgotamento de recursos? Para mãos secas e ásperas. O cheiro até que é bom. Ei, o que houve com as minhas formigas? Olha só isso, o cheiro está deixando elas malucas. Você vai estragar o meu trabalho, caruso. Elas se espalharam. Entraram no desionizador eletromagnético. Ah, então a culpa disso é minha também. Olha, estávamos indo muito bem até você espalhar esse cheiro. Legal, já entendi. Não posso projetar máquinas sofisticadas como o Roger e nem motos que sobem em paredes como a Fiona. Eu só estou aqui porque eu posso me transformar como vocês. Aonde você vai? Que diferença faz? Não posso contribuir com nada mesmo? Caruso, espera. Entendo a sua frustração com o Caruso. Ele pode ser vaidoso e superficial. Ele tem uma tendência a ser egocêntrico e sim. Muitas vezes ele é egoísta e... Acho que lamentaríamos mais se ele não fosse tão pretensivo. Ele tem um ego grande. É uma forma de compensar seus pontos fracos e ele acha que não tem nada com o que contribuir aqui. Bom, você tem que admitir. Gel de cabelo e loções nunca vão salvar o planeta. Cada um tem suas habilidades, mesmo que seu valor não seja aparente à primeira vista. Aonde você vai? Alguém tem que trazê-lo de volta. Vamos ver. Artigos desportivos, 10% de chance. Loja de skate, 2%. Salão La Boutique. Eu acho que não resta dúvida. Olha só, Caruso. Eu vim me desculpar em nome de todos. É o Caruso embaixo dos pepinos, não é? Shhh. Está atrapalhando o meu Ki. Eu lamento. Mas só pode ficar aqui se pagar pelos serviços. Vai querer serviços individuais, bilhete por um dia ou Caruso completo? Você disse o que completo? Caruso. É uma linha completa de loções orgânicas e homeopáticas, máscaras e cremes especialmente feitos para nós. Pelo seu amigo aí. O Aaron Caruso. Ele é muito popular. É mesmo? Caruso? Ah, claro que eu quero. Por que não? Ah, sinto muito. Não permitimos entrar com aparelhos. Nada de telefone ou aparelhos de comunicação sem fio. Eu entendo. Por que quer nos largar? E alguém vai sentir a minha falta? Nunca tenho com o que contribuir. E o que você veio fazer aqui? Nós somos amigos. Que outro motivo me faria usar pepino fatiado? Pertencemos à mesma equipe. E cada um contribui com seus talentos únicos. E quais são os meus exatamente? Os seus, eu acho que... Oi Caruso, adorei o seu novo creme de morango com sal marinho. É maravilhoso. Obrigado, Jeannie. Eu estou pensando em incrementar esse creme com algas. Uh, eu vou querer experimentar. Oi Max, vai ficar para yoga? Yoga? Não, não, eu não faço yoga, não. Jura? Eu pensei que fizesse parte do seu treinamento de atleta. E então, de que forma eu contribuo para o esquadrão? Você sempre... Ou melhor, você quase sempre... Não é porque nada me ocorre que isso é uma negativa, tá? Isso é o melhor que você tem a dizer? Com licença, mas o que tem nesse novo creme? Porque ele deixou a minha pele incrível. Desculpe, Sandra. Segredo comercial. E o meu marido adorou a sua loção pós-barba cítrica. Ah, ele não é o único. Tratam você aqui como um verdadeiro rei. É, e o meu profundo conhecimento de cremes salgados e loções é muito útil para o esquadrão. Dá para acreditar nessas imagens? O Max deu notícias? Não, e o comunicador está desligado. Vocês podem resolver sem o Max e o Caruso. Se a coisa complicar, recuem e aguardem a ajuda. Senhor, nem tente me impedir. A minha formiga está aí. Fiona, não acredito que inventou uma história dessas. Como assim? Alguém lá fora disse formigas gigantes e eu vou querer uma. Horrível. Vamos classificar como formiga mutante ou formiga gigante? Diz aí. Que tal a gente degenerar primeiro e deixar os trocadilhos para depois? Primeiro temos que cercá-la. E como fazemos isso? Vai, Dino! Vai, Dino! Senhor, sua estratégia deu certo. Estou captando três dinossauros. As minhas formigas mutantes atraíram aqueles dinossauros perfeitos. Preparar para lançar a rede. Temos que cercar todas elas. Vou deixar o rastro. Sacarose. Está dando certo. Como se formigas gigantes não complicassem o bastante. O Dr. Veloce quer todos. Dinossauros, formigas. Amarrem e levem eles. Nunca vou terminar o meu trabalho de ciências. Obrigada, Buzz. Formigas, mutantes e capangas do Veloce. Isso não é justo. Calma aí, formigas gigantes. O piquenique ainda não terminou. Tá legal. Eu voltei com você, Max. Mas não estou vendo o resto do esquadrão para nos receber. Nem imagino onde foram parar. Onde esteve? Por que não respondeu ao meu sinal? Desculpe, eu não tive acesso ao comunicador. Dá para entender. É duro ficar sempre à disposição para o caso de ser necessário. Para mim, não. Nunca sou necessário e todos sabem disso. Lamento dizer, senhora M, mas estou entregando oficialmente as minhas placas de Dino. É, eu entendo. Mas que tal uma última missão? O Roger, a Fiona e o Buzz agradeceriam. Formigas gigantes e os capangas do Doutor Veloce? O Belki já era. Pensa nisso como uma grande final. Bom trabalho. Podemos curar as formigas, agora que temos espaço para respirar. Não respirem. Não respirem. Gás sonífero de novo. Relatório da situação. Eles estão em sono profundo e prontos para o transporte. Parece que perdemos a festa. em que o Veloce ganhou belos presentes. Os nossos colegas. Pelo menos chegamos a tempo de segui-los. Turma, acorda! Fiquem espertos. Temos que cair fora daqui. Esquece. Já tentei isso. Ah, pronto. E agora? Depressa, antes que nos vejam. Acordem, criaturas. O que é que o Doutor Veloce vê nessas criaturas horríveis? Pelo menos posso dar uma volta sem máscara. Qual deve ser a minha próxima combinação? Hortelã com hortência ou morango com jasmin? Podemos nos concentrar na nossa tarefa? Estou concentrado. Mas já que por enquanto só podemos seguir, por que eu não posso pensar na minha outra atividade? Depressa, para a direita. Eles foram direto. Passei muito tempo aqui pesquisando a utilização da lama. Tem um atalho que podemos pegar e o caminhão não. A estrada dá direto em Boston. Chegar antes do Veloce e seus homens na Raptor Dine nos dá o tempo necessário para libertar nossos colegas. Boa ideia, Caruso. Vamos bloquear a entrada. Vou libertar as formigas. Enquanto os homens do Veloce cuidam delas, você liberta os outros. E se eles pegarem um de nós? Por isso vamos nos dividir. Não tem sentido os dois ficarem se arriscando. Não era isso que eu estava esperando. Não deixem que ele fuja. Não interessa os outros. Isso não é nada bom. Hoje é um grande dia, rapazes. Vai ser assim que eu descobrir como libertar os meus amigos. Vai. Pensa, Caruso. Você precisa de um plano para libertar o Max e os outros. Mas quem eu quero enganar? Nunca vou conseguir libertá-lo sozinho. Hã? Essa não. Ei, saiam daí! Deve ser a minha loção idiota que faz elas ficarem... doidas. Acho que afinal não estou tão sozinho. Deve ser a minha loção idiota que faz elas ficarem. Caiam fora, suas chatinhas. Vai, Dino! Não me diga que me transformei na frente da câmera. E agora, o que eu vou fazer? O táxi. Levo isso há anos de yoga. Nunca se sabe quando uma loçãozinha pode ser útil. E começa o jogo. Esse deve servir. Quer creme pra mão? Delicioso de laranja. Ei, você aí. O que está fazendo? Amostra é grátis. Só hoje, hein? Atenção! Atenção! Mutantes à solta no hangar D. Unidades Charly Delta. Entra em ação. Opa! Espera um pouquinho aí. Ordens do Dr. Veloce. Repelente de emergência contra insetos. Distribuo pra todos. Otários. Eu disse repelente? Acho que queria dizer atrativo. Cuidado, rapazes. Eu odiaria se voessem tudo e... Ah, era inevitável. Não! Restabeleçam os sistemas online! Aê! Querem experimentar a minha nova fragrância de melão? Francamente, é tudo uma questão de lealdade à marca. Tem formigas mutantes pra todo lado. O Veloce deu ordens pra que a área seja evacuada. Desde quando o Dr. Veloce dá ordens? Através do pessoal da manutenção. Vocês ouviram? Evacuado! Demoraram pra caramba. Iriam mais rápido se houvesse um toque de hortelã? Agora vamos ver se convenço vocês a invadir o sistema de vigilância do Dr. Bafford de Lagarto. Um pouco de morango e pêssego. E aí uma pitada de Madre Silva com lavanda. E agora vamos resgatar os amigos. Vão sair daí ou não? Sem dúvida. Pensei que nunca mais sairíamos. Valeu, Buzz. Agradeça ao Caruso. Foi ideia dele. Caruso, loções perfumadas e formigas. Contagem total, 10 pontos. Sistema de vigilância do Veloce, 0. Vamos sair enquanto estamos por cima? Mas e as formigas? E aí, quem tá pronto pra curar mutantes? Desfriar. E aí, quem tá pronto pra curar mutantes? E aí, quem tá pronto pra curar mutantes? E aí, quem tá pronto pra curar mutantes? Alguém está bem mal-humorado Somos em cinco e vocês só trouxeram duas tiranomotos? Max não lembrou de traseiro para todo o terreno? Não esquenta a cabeça A mamãe Sauro vem pegar a gente Belo trabalho em equipe Na verdade só deu o caruso O atalho, a yoga, as loções que enlouqueceram as formigas Mesmo sem mim, vocês achariam um jeito de escapar Ou talvez não O caso é que você nos salvou E agiu a sua maneira Como eu havia comentado Dependendo da situação Até os talentos mais estranhos podem ser muito úteis E naquela situação Os seus talentos significaram a liberdade E não a prisão para nós quatro Eu nunca pensei por esse ângulo Devia repensar Você sempre colaborou muito com a equipe Mesmo que não mencionássemos isso É, não queríamos te magoar Eu tive uma ideia Em vez de irmos direto para casa Por que não fazemos um desvio Para comemorar? Ah, isso que é vida Estou aqui pensando, caruso Nós podíamos juntar os nossos talentos As minhas formigas com as suas loções E aí faríamos um trabalho de ciências Para ilustrar O feromônio nas formigas Que afeta a sua habilidade de trabalhar em equipe É isso aí Oh, beleza Da próxima vez Vamos ter que trazer o Ramp também Hã? O quê? Acho que o nosso dinocão não gostaria de uns mimos Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino Para ajudar a salvar o planeta Seja legal Economize Reutilize E recicle Uma vida normal Tento levar Mas sem perigo Alguém está Num herói dinossauro Posso me transformar